E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort Rapaziada, mano, bagulho é o seguinte, tem que sair muito rápido porque, mano, tem muita coisa pra acontecer e a pipa vai cair, ou seja tô ferrado, mano, a gente tá no acampamento e vocês tão acompanhando todos os vídeos aqui, hoje já é outro dia e o seguinte, velho, o Gui acabou de erguer uma pipa, mano de um quilômetro de rabiola, tá ligado? é muita rabiola Bom, rapaziada, é o seguinte tô com a linha de dente de tubarão aqui velho, tô com as pipa mano, o Gui, ele tá com uma pipa gigantesca ali fora com um montão de rabiola mano, eu sei disso porque eu ajudei o Gui a erguer essa pipa, tá ligado? mano, deixa eu ver se é a pipa, ali é a pipa ali, ó mano, olha o tamanho da rabiola mano, eu não sei se você vai pegar editor, dá um zoom ali, mano vem ali, mano, a gente tá lá embaixo tava lá embaixo, e ele soltou a pipa ali mano, a pipa tá muito longe velho, e o que eu vou fazer? mano, eu vou cortar a pipa do Gui velho, eu vou pegar o meu cerô vou pegar a minha pipa, minha rabiola e vou cortar todinha a rabiola do Gui mano, ele vai ficar puto ele vai ficar puto mano, igual eu falei pra vocês eu ajudei o Gui a levantar a pipa dele então, mano, eu peguei o carro dele eu peguei o carro dele, tá ligado? e a gente veio aqui em cima e eu mostrei a pipa lá pros moleque ai, cadê a pipa? ah, tá ali, tá ali, tá ali nossa, a pipa tá longe pra caralho viado do céu ô William, olha a coisa pra você você acha que eu corto, mano, toda a pipa dele? é mancada, né? é mancada, mas vai ser da hora vai ser nervoso ai, nossa, bati a porta na cama mano, eu tô ansioso demais, velho eu tô pegando, tipo assim, o carro dele pra fazer uma trollagem com ele com a pipa gigante dele com a rabiola genórmica, tá ligado? e aí, já logo eu peguei o óculos do embaçado tá ligado, tá ligado mano, vamos nessa ela nem saiu do chão ainda você tá maluco, mano vai ficar muito bravo, mano vai ficar nervoso vai ficar muito bravo não, não é pouco, rapaziada é muito, mano, é muito mano, eu vou preparar todas as coisas vou dizer lá pra baixo onde que a pipa tá isso aí eu volto rapaziada, mal sabia olha a pipa dele ali, ó mano, olha a pipa do Gui bem, mano, é aquele pontinho ali dá um zoom, editor, por favor que a minha câmera não pega mano, a pipa do Gui tá bem ali, manja velho, tá quase caindo, velho tá quase caindo mano, só eu sei o quanto deu trabalho pra fazer isso e rapaziada eu vou tratar o Gui, mano como se fosse um vídeo normal, tá ligado? não vou falar que eu vou cortar ele olha ele soltando mano, vai ser nervoso eu vou enganar ele na cara dura Gui do céu ô Gui mano como que tá a pipa aí? caiu agora como assim? caiu ah, eu vim mostrar pra rapaziada a sua pipa de pé mano, tenta levantar não, saiu, saiu levantou? subiu? consegui não tô vendo tá lá no fim, vi mano, na moral eu mostrei pra todo mundo pra rapaziada inteira mano, mostrei todo mundo mano, acabei seu vídeo, tá ligado? eu peguei o meu porque eu quero soltar um pouquinho também, mano rapaziada você tá ligado do jeito que a gente vai soltar aqui agora mano, ô Jamie eu vou preparar uma pipa, mano precisa soltar também eu vou preparar uma pipa pra soltar demorou? não, demorou o Gui vai levantar ali você tá maluco, mano eu já vou preparar eu peguei pipa pra nós, Gui mano, olha aqui peguei duas e tem mais uma aqui no carro também eu peguei também essa aqui mano, eu vou preparar colocar a doadeu da volta, rapaziada mano, a gente não perde por esperar, velho não perde por esperar só um pouquinho só um pouquinho rapaziada, é o seguinte a pipa do Gui caiu e a gente tá erguendo de novo, mano tipo, pro vídeo dele, tá ligado? arrebenta aí, Léo senão ela vai cair arrebenta aqui tá, 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 tá olha o tanto de abeola que foi olha o tanto de abeola que foi, rapaziada rapaziada eu quero cortar a pipa do Gui desbica, desbica eu que quero cortar esse montão de abeola se matou, pergando o negócio se matou, velho a pipa tem muita mas muita abeola olha lá o tamanho mano, quero dar um zoom pra vocês mano, olha o tanto de abeola mano, vou desenroscar peraí Gui, vou desenroscar pra você segura mano, ruim que essa abeola enrosca em todo lugar foi, 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 foi mano, olha o tamanho dessa abeola, rapaziada aí sim, Gui ô Gui, a Borg é a minha agora demorou? piponix, moleque rapaziada, olha o tamanho da pipa do Gui mano, a gente abaixou só pra tirar a thumb depois é mó tampa subir tirar a tampa do vídeo do Gui foi louco, Gui foi da hora foi, ô nego, mas cê viu você vai erguer pipinha? coitado por que tem as piadas? por quê? ó, o tamanho da rabiola deu um bom trabalho pra fazer aaa, tá querendo dar a sua rabiola ali? cuidado, cuidado meu vai ser... ah, não eu vou dar uma pipa pro James uma pipa pra mim certamente, ô cuidado, que a minha pipa dá não, foi com você não eu vou ficar, tem mais pra trás não, tem nem cerão Não tem nada. Eu tenho. Você vai ficar ali pra trás? Eu vou erguer então, tá? Tá. Não demorou? Ai, que cheio! Tô morrendo de cheio de rapaziada nessa no deserto do Saara aqui. Você é louco, ó. Só areia. Olha, Leo. Eu vou erguer, hein? Eu venho arrastando no chão. Rapaziada, é o seguinte. Minha pipona que está aqui. E eu já ergo assim, ó. Já no tapa, tá ligado? Pipeiro não tem vez. Grava direita essa porra aí, Alec. Tô gravando, Greg. Minha pipa tá rodando aqui. Dá um pouquinho de sua rabiola pra mim. Tem mais rabiola aqui, se quiser. Ó, sai de guarda minha, Leo. Não, não, eu só tô erguendo. Não vou cortar você, não. Tô erguendo só. Ele tá erguendo pra mim. Eu não consigo correr. Aí, ó. Tô erguendo. Rapaziada, minha pipa já tá lá no alto. Tá gravando aí, né? Lógico. Eu me cortei! Vai! Vai, 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 vai. Eu fiz ele ali. Hello! Peguei! Hello! Caralho, meu! Já era. Pisei na linha, mano. Caralho, eu pisei na linha. Fui desbricar. Blau! Já aconteceu com você aqui? Já. Rapaziada, comenta aí, mano, o que já aconteceu com você. Mano, olha aqui, velho. Eu pisei na linha quando eu tava desbricando. Deixa eu focar aqui. Mano, arrebentou a linha, velho. Como que você fez isso? Eu pisei na linha e ele deu um tapa assim, ó. Aí, cortou. Ó, o bom que a pipa já tá no alto. O bom que a pipa já tá no alto, né? É. Quase foi embora já. Passar um guspinho aqui, ó. Pra não cortar. Bora ajudar o nó. Esse é o segredo, né? Você pega, arranca o que tem ali. Isso. E emenda de novo. Você remendar sem postar o guspinho aí. É. Tem que passar a guspe. Senão... Sem guspe não resolve nada. Mano, vou erguer mais. Caramba, Gui. Isso tá longe, hein, mano. Nossa, Gui. Mano, vou mandar a linha pra caramba. Tá conseguindo pegar na gravação, Jay? Tô. Só que a pipa do Gui tá lá em cima. O Gui desce mais essa pipa aí. Eu quero filmar os dois soltando. Tipo assim... Posso cortar um pedaço de sua rabiola? Se afasta lá, Gui. Só um pedacinho, Gui. Só um pedacinho, Gui. Só um pedacinho, Gui. Não, não, não. Não, é só um pedaço, Gui. Tá com chicote. Tá com chicote? Ó. Olha que ligeiro. Por isso que ele abaixou a pipa, então. Mas por isso abaixou? Olha que ligeiro. O Léo veio aqui do meu lado. Eu não vou ficar preparado? Coloquei um chicotão, filho. Quero ver. Demorou, então. Não, não, não. Demorou, então. Agora ameaçou. Você tinha que ter ficado mais perto quando o Renato tá aqui. Aí ele corta. Mano, na moral, Gui, você tá ferrado. Ô, Gui, na moral, mano. Se afasta lá. A minha pipa tá rodando, mano. Eu preciso um pouco de rabiola plug. Não, não, não. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Eu acho que tá mais longe que eu. Não, Léo. Não me dá, desviado. Mano, tô descarregando. Não, Gui. Nossa, tá muito longe, velho. Fogui, eu tô perto. Não, Léo. Ô, Léo. Ó, eu tô perto. Eu tô mais perto de você, ó. Ah, viado. Eu vou bater a minha boca. A violinha. Ó, Léo. Ó, viado. Você é meu, Gui. Não, Léo. Nossa. Léo. Tá subindo dentro aqui. Ah, viado. Não corta eu não, mano. É sério mesmo. Não vai ser não, viado. Minhas outras pipas rasgou tudo nas grandonas, viado. Nossa, tá muito... Fogui, na moral, vou ver o seguinte. Ah, não, Léo. Vou lançar pra você. Você vai perder essa rabiola aí, hein. Não, Léo. Léo! 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 Não, Léo! Léo, Léo, Léo! Léo! Ah, não, Léo. Aqui. Tá. Tá aqui, Gui. Vai tomar a rela, hein. Viado. Eu tô derrubando essa pipa, viado. Ah, mano. Nossa, velho. Ah, mano. Tá fazendo susto. Tá fazendo susto, Gui. Minha pipa tá caindo. Solta a linha, Gui. Ah, eu derrubei a pipa do Gui. Derrubei. Ah, Gui. Como é que você me derruba a sua pipa? Valeu! Léo derrubou minha pipa! Eu só peguei um pouquinho na viola, mano. Não, eu nem fui pra cortar. Eu vou pegar a pipa. Ah, não, Gui. Eu vou pegar a pipa. Ah, não, mano. Eu não fui pra cortar, velho. Fiquei bolado. Ele vai lá pegar a pipa. A pipa dele, como a rabiola dele tá muito grande, rapaziada. Na hora que eu peguei por cima, a pipa dele começou a tombar, tá ligado? E a rabiola, mano, dele é ginormica, mano. Muito grande. Ou seja, Denis, na hora que pega, a pipa tomba, não toma? É, perde o vento. É, perde o vento. É. Aí ela caiu, mano. A pipa do Gui é muito, mano, é muito grande. Ah, desse tamanho. E a minha pipinha, mano, é tão pequenininha, eu acho que vocês não conseguem nem enxergar aqui, ó. Olha lá. Mano, só dando um zoom máximo lá em cima. E, velho, eu vou deixar a minha pipa preparada, porque agora quando... A pipa do Gui tem um metro, velho. Eu acho que eu nem sei se ele vai querer erguer de novo, sabe? É, é muito difícil erguer aqui dali, com aquele tamanho de rabiola ali. Não, eu acho que ele não vai querer erguer de novo, porque ele vai achar que eu vou cortar ele. É. Aí eu vou falar pra ele, nem vou fazer nada, tá ligado? É, na hora que ele erguer, mano, eu já vou pegar a rabiola em linha, vou cortar e aparear. Aí eu consigo trazer a pipa dele de volta, tá ligado? Aham. É. Tá vendo a rabiola? Eu tô trazendo de boa. É o seguinte, o Gui ergueu ali de novo. Não, é sério, mano. Eu tô erguendo só pra baixar, nego. Corta não. Não, não vou cortar não. Você vai... A rabiola arrebentou ali, viado. Mas não fui eu, mano. Eu só peguei na rabiola um pedacinho. Aí a pipa caiu, mano. Ela é pesada, viado. Ah, fala aqui. Não, sério mesmo, viado. Posso pegar um pouquinho na rabiola só? Não, não, não. Não, mas a rabiola tá mais menor, viado. Não, eu tô devagarzinho, mano. Só pra poder baixar ela mesmo, tá ligado? Ah, mano. Tipo, deu mó trama a merguês de pipão, tá ligado? Mas eu quero ir ali pra você ler rapidinho agora. Então sim, mas porque arrebentou ali, viado. Sério não, arrebentou ali. Ah, eu tô de boa, mano. Se você quiser baixar, mano. Aí você pega outra pipinha milhinha. Ah, meu ouvido. Nossa, porque tá zoado, mano, viado. Zou mesmo. Ah, não, leão, 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 leão. Ah, não, viado. Não, não, não. Ah, viado. Ô, ô, para aí, leão. Mano, peguei só um tasquinho. Não, 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 leão, 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 leão. Ah, viado. Vai cortar minha pipa. Noo... Noo... Nossa, viado. Fei um bolorelo muito louco. Fei um bolorelo com puta. Ah, aqui só um tasquinho. Só um tasquinho. Rebeta a linha lá, porra. Ah... Ei, Gui. Ô, louco, leão. Já ficou sem a pipa de novo? Ah... Você erga, a pipa cai. Não, erga a pipa cai sozinho. Agora tem um tonto para ajudar a cair a pipa. Agora vai enrolar. Vai, leão, enrola aí. Ê, embolaceira. Tá louco. Olha o tonto lá, o tonto pegando. É o bolo lá. O bolo fala cagado e vai resolver. Ê, bobão, bobão. Tem tonto que desembola a pipa dos outros. Pô, rapaziada. É o seguinte, mano. Já arrumei todas as pipas. Você viu que deu mó emboleira. Na hora que eu peguei na rabiola a linha do Gui, mano. É... A linha dele eu acho que tava com linha dupla na rabiola. Tipo, não cortou, tá ligado? Ô, Gui. Mas eu derrubei sua pipa feia, mano. O Gui também já desembolou a pipa dele. Eu troquei de rabiola e coloquei uma linha melhor agora, Gui. Quero ver. Você colocou a linha melhor. O Gui se ligou na maldade. Fih, eu vi a maldade. O cara já pegou na rabiola, deitou a pipa. Fih, é na lei da pipa. Deitou a pipa e já era, irmão. Perdeu. Tem o que fazer. Mano, a gente já desembolou tudo. Colocou a rabiola na pipona dele. Ah, era aquela pipinha do caramba ali, vai. Então demorou, então. Vai ser pipona versus pipinha. Eu erguei agora, filho. Demorou, então, mano. Ó. Mano, tá tudo certinho. Minha rabiola aqui. Mano, olha o tamanho da minha pipinha aqui. Se você perder pra minha pipinha, mano. Não, demorou pra você, filho. Ah, mas caralho. É difícil erguer aqui, mano. Aqui tem uns matinhos. Não sei se que é pipeiro, mano. Cês tão ligado que... É muito ruim erguer onde fica enroscando, tá ligado? Tá enroscando muito. Vai, Gui. Ergue a escavação, véi. Vai. Duvido. Ergue aí, ergue aí. Piponis, véi, nojenta. Ó, ele colocou menos rabiola esse desgramentinho. A minha intenção, Gui, no começo do vídeo, sabe qual era? Cortar só rabiola. É, fila da mãe. Eu perguntei. Demorou pra você, mano. Mano, o Gui já erguei. Eu vou erguer a minha agora, mano. Ah, lugar que tem um monte de coisa pra enroscar. É, dá raiva, né? Dá vontade de bicudar tudo no chão. Meu amigo. Vai lá, Leozinho. Vixe, enroscou ali. Matinho, soltar a rabiola. Matinho, parte pra lá. Cês sai daí, mano. Ó, tá borguendo tapinha aqui, ó. De qualidade, de qualidade. Solta Matinho e a rabiola. Vai ter um mato ali ainda. Mano, borguendo de qualidade aqui, ó. Só tapa aqui a boca. Eu tô achando que cê vai tomar um... Vixe. 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 Mas já? Ah, mano, tá enroscando muito. Pera aí. Ó, o menino tá levando pra nós lá. Pra o Leozinho erguer. Vai, Luiz. Agora é o seguinte. Vamo lá, hein. Tá com medo. Tá com medo o quê, mano? Ô, cê tomou um relo daquela pipa ali, Leozinho. Ih, filho. Já tá no alto aqui, ó. Ah, vai lá. Ó, seguinte. Ué, deixa erguer. Ué, mas já? Uhul. Não ergui. Tô parecendo boquinha? É. Corta antes. Vem. Aproveita, nós tá erguendo, né? Vivo, eu tava até sem vento. O cara já jogou em mim. Ergui. Vai, Gui. Vem com essa piponisando aqui pra cá. Vem, então. Vai, 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 vai. Tá tudo enrolado no chão. Meu amor, ela tá tudo grudando. Vem, Gui. Vai, Gui. Vou até puxar aqui. Vou dar um retão nervoso agora. Tô caindo, Gui. Vem, Gui, mano. Piponis, as pipinhas. Vai. Olha, Gui, rapaz. É isso. Nossa, eu abati. Cortei? Não. Cortou, viado. Cortou. Ah, foi. A minha foi. Foi embora. Ah, perdeu. Vai, Tom. Eu perdi, mano. Ele deixou você dar um puxão pra você perder. Eu dei um puxão assim pra ver se cortava porque... Ah, pariu. Ah, quase, quase. Não, foi da hora. Pô, dá pra pegar, dá pra pegar. O relo foi todo. Sabe o que eu fiz? Ah. Mano, pode ficar meu plano? Eu fui, comecei a descarregar. Eu vi que você tava descarregando também. Aí eu falei assim. Ah, mano, eu fui. Deixa aí. Aí na hora que você firmou... Não, na hora que eu firmei. Sabe o que eu pensei? Se eu tô descarregando e o Gui tá descarregando, a pipa dele pega muito mais dentro que eu. Eu ia puxar. Mano, aí eu casei e só pensei, ó. Só que aí na hora que eu parei de dar o trancão, caiu, tá ligado? Mano, a pipa do Gui é muito grande. Eu acho que quando a pipa tá grande, tá ligado? Na hora que eu vi que você deu o tapa, ela cortou. Tem um barulho. Mano, na hora que eu sinto que a pipa tá com muito vento. Muito vento mesmo. Você arrebenta ela e solta. Não, 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 viado. Não, 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 viado. Não, viado. Mano, a pipa já tá indo embora, Gui. Se fosse eu correr pegar. Ah, não, não, não. Não, Gui. Sai, Gui. Sai, Gui. Sai, Gui. Sai, Gui. Não, Gui. Nossa, Gui, você é um... Nossa senhora, Leão. Viado, tá tudo sujo. Oh, Viado, você não aguenta perder? Viado, todos os meus planos. Todos os meus planos deu tudo errado, Viado. Fui tentar cortar o C, não deu certo. Fui tentar... A pipa tá só subindo, Viado. É mesmo? Ele não vai longe. Vamos pegar, vamos resgatar, vamos resgatar. Mano, eu vou resgatar. Mano, a pipa tá muito longe. Eu acho que não vai dar... Ô, Gui, eu acho que não vai dar pra pegar não, Viado. Ah, mano. Todos os meus planos eram errados. Fui cortar a rabiola do Gui, embolou, caiu. Fui cortar o Gui com a rabiola grande lá em cima e ele me cortou. Mas foi da hora. No final de tudo cortei a pipa dele do meu jeito e que se lasque. Ô, Gui. Ergue outro cabaço aí que eu vou cortar o C. Rasgou. Rasgou a outra. Valeu, mano. Faleu nada. Foi na maldade, Viado. Agora senti a maldade do Léo. Ele falava soltar a pipa em São Paulo. Caralho, mano. Os caras são bravos, hein? Ah, mano. Foi só de saber, Viado, que... Caramba, fui cortar a pipa três vezes, mano. Nossa, cheio de areia, Viado. Deixa eu ver. Mostra aí. Olha as costas do Léo. Cheio de areia, Viado. Não, pera aí. Sério? Nossa. E ele ainda vai comer o carro. Ih, fila da mãe. Partiu, mano. No filme pipão contínuo você cortou, Viado. Eu ia guardar aquele pipão só porque ia cortar o Renato. Sério, nós erguemos aqui no seu campeonato. Ah, pega. Eu erguei aqui no seu campeonato e ia cortar aquele pipão. Agora eu tenho que erguer pipinha. Fila da Putz. Mano, Gui, na moral. Foi... Foi na maldade. Foi na maldade. Tipo assim, eu sei que... Ah, você tá gravando? Tô. Mano, tipo, eu sei que não pode fazer isso. Senão nunca se pode fazer isso. Mas foi na maldade. Você anda na quebrada, irmão. Eu ia perder a lata. Eu ia perder a lata. Eu ia perder a lata. Você tá me devendo 500 metros de cinema. Você tá maluco. Tá me devendo agora, Vi. É lei. Mano, na moral. Mano, isso aí não se faz. Eu tô ligado. Mano, mas foi tão legal, mano. Eu nunca tinha... Ai, meu Deus. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, acredita? Que isso que sei. Nossa, tá pingando. Tô, mano. Tô morrendo de calor, velho. Nós dois. Vamos descer, mano. Vamos tomar água. Ah, tac. He Did. Oto não. Ele, 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 ele... Nope, eu filho, ele, ele. tudé, um... Recamo Republic do label